E aí pessoal, beleza? Emy Molina aqui na área pra falar agora do CS Caio Bar, né? O torneio fortíssimo aí do Brasil que tá rolando no momento. Sétima rodada que aconteceu hoje, 9 horas da manhã. Empatou tudo ali nas quatro primeiras mesas, tudo embolado. Com isso, uma galerinha ali que ganhou na mesa 5, 6, 7, até em outras mesas já alcança ali o topo ali, né? Então deu uma embolada geral no torneio, não tem ninguém liderando sozinho. São quatro líderes, se eu não estiver enganado aqui, com seis pontos. Tem uma galera aqui, vamos dizer assim, com hate ainda em ascensão, que tá fazendo o torneiaço. Por exemplo, o Pedro Laje, meu aluno de Minas, empatou com o Pablo Acosta de 2-4-4-9, a EMI da Argentina bem forte. Partida bem louca aí, o Pablo Acosta sacrificou peça, tentou um ataque, depois acabou até ficando perdido. Aí foi no final maluco ali, o Pedro Laje acabou errando ali um pouquinho na precisão dos lances, mas mesmo assim foi uma partida bem interessante. Tem outros jogadores aqui também fazendo um baita torneio, né? O Frederico Jardim aqui na 19, e por aí vai. Vamos aqui ver o emparceramento da oitava rodada, oitava e penúltima rodada, que vai ser amanhã, 15 horas. E a última, deixa eu até ver aqui o horário só já pra adiantar. Amanhã, 15 horas, dia 29, é a penúltima, e a última rodada, dia 30, 9 horas da manhã. Beleza. Na penúltima rodada, então, a gente tem o confronto aí da galera de 6 pontos. É a galera que tá com 6 em 7, né? Natan, Filgueiras e Krico, vai ser uma partida interessante aí. Neuris e Kint também, claro. Aí depois vem a tropa de 5,5, né? Lucas Mito e Manteiga Gui, Berardino e Hoffman, Iago e César o Metzubo, Diego Quilas e o Fanny Nápoles, e Leandro Perdomo e Edgar Rodrigues. É, então as partidas aí, bem caóticas aí. Pedro Laje que tá fazendo um torneiaço aí, tá na mesa 14 de pretas contra o Herman Cláudio, jogador aí lendário do xadrez brasileiro, né? E por aí vai, né? Então, beleza. É, separei aqui, vamos dar uma olhada aqui, partida da sétima rodada. Deixa eu até só conferir aqui se eu abrir a sétima rodada, mas isso. Então, vamos dar uma olhada aqui, um pouco o que aconteceu na sétima rodada, né? Na mesa 1, foi até um empate bem rápido aqui, na partida do Krico com o Neuris. Isso é normal, né? No final de contas, ninguém vai fazer muita loucura, vai tratar de recuperar o peão aqui e acabou, de repente, empatando aqui, né? Aqui, talvez, o lance pra que o branco quisesse forçar seria cavalo, toma B6, peão B6 e dama E3. Porque tem uns golpes aí, né? Tem um sistema de bispa H7 e tal. Mas eu acho que o empate aqui tá super justo aqui nessa posição. Ninguém vai fazer muita loucura. Na 2, o Bambas contra o Quinti. Foi uma siciliana, também muito sólida. O branco aqui, ele abre mão do par de bispo, mas pra colocar um cavalão lá em D5. E depois de poucas jogadas, também troca tudo, já faz a ruptura. Aqui já igualou também. Peão por, bispo por, bispo por, dama por, torre de F1 e tudo igual, tudo igual. Então, também não tem muito o que falar. Partidas, digamos, burocráticas, né? Vamos pra alguma partida um pouco mais sanguinária aqui, vai. Natan Figueiras na 5 de pretas. Como que ele ganhou do Nemet? Tá, aqui jogando uma... Vai virar o quê? Uma posição de peio isolado, né? É, virou uma posição de peio isolado. Partida bem mais animada. Vamos ver aqui o que aconteceu. Preto tá melhor aqui. Tudo certinho aqui por parte das pretas. G5 e... O que que aconteceu? Ué? Acabou a partida aqui? Não, provavelmente... Não, não abandonou, né? Tudo bem que... Sei lá, o computador tá falando que tá perdido. Deve ser bug aqui no DGT. Não abandonaria essa posição de brancas. Por que que abandonou? Não, não abandonou. Deve ter dado algum erro aí. É. Esquisito, então... Vamos ver o Berardino na 6 ganhando de pretas do Labussiere. Vamos ver se essa passaram certinho. Posição aqui de peão-dama. Agora, peão isolado das brancas. Virou um ataque pra 9, né? Tá o Berardino aí jogando de maneira bem... É... Aqui atacou o peão, né? Nossa, dá esse bisco de casa branca que é bem desagradável. É, mas não sei se tinha como evitar. É, me parece ok o jogo das pretas. Bloqueou o peão isolado. Vamos ver como que é... Bispo o mal contra um cavalo lendário. Vamos ver como que ele vai trabalhar a posição. Esse final, o problema é que é sempre uma eterna... Eu acho que dá até pra trocar as damas, jogar o final aqui, leva o rei. Só o preto joga esse final. Mas também preservar as damas... Não deve ser um equívoco, né? Mil manobras... Aí acabou entrando o final que eu mencionei, né? Ameaçou F4, né? Que é chato. Trocar as duas nesse final é bem chato. Deve ser empate. Mas... É sempre mais difícil jogar. Olha, tinha um cavalo F4 interessante aqui, né? F4? Ah, se tomar tem esse, né? Interessante. É, agora o preto aqui tá muito dominante aqui. Ameaçou até mate, olha. Torre 2 mate. E ameaçou torre 3? Não tem como defender. Ameaçou 2 mates, na verdade, né? Digamos que eu defendo assim. Aí eu jogo cavalo F6, esse e esse, né? Aí forçado e esse. É. É, foi um peão isolado aí que eu... Assim, o Labussieri não jogou pertinho ali. Deu, perdeu o bicho de casa branca muito rápido, né? Mas tudo bem, né? Faço parte. Partida do Pedrão. Que foi uma partida bem doida aqui. Pedro aqui conseguiu um empate bom ali contra o Pablo Acosta. Apesar de que ele ficou até ganho nessa partida, né? Mas a posição vai trocar o bicho de casa preta. Beleza. Aí o preto tá fazendo, acho que o que tem que ser feito. Tentar atacar o Rei Branco. E o Pedro vai tentar contra-ataque. Na ala da dama. Cavalo G4 ameaçou mate. G3 defendeu. E agora ameaçou esse também, né? E aqui a posição tá bem tensa. Mas o branco tá buscando contra-jogo na coluna C, né? Aí aqui tinha que jogar G5 e tal, né? Eu não sei o que faria contra a dama C7 aqui. Mas, enfim. G5 parece que é o lance. Cavalo H2 sacrifício furado. Assim, furado. Mas aqui na prática dá pra jogar. E aí o Pedro, ele tinha que jogar FG3. E se dama H6, por exemplo, né? Torre H1, dama por E3. Dá pra jogar essa posição. Ainda é bem caótica. Mas, enfim. Ele jogou torre H1. E aqui parece que ele ficou pior. F4 era um lance aqui. Sei lá o que que dá essa posição. Mas jogou torre H2. E agora o computador fala que tá ganho. Mas eu não sei também se é um ganho tão claro, né? Mas pode ser. Aqui tinha que tomar. Mas tomar não é nada... Nossa, jogar essa posição o computador sugere. E o que faz contra esse? Só de curiosidade. Dama D2. E o reescapa. Caramba, o computador acha uns recursos ninja. Aí jogou esse. E agora, de repente, devolveu a peça. E vai jogar um final. Esse torre de 1 foi fino, hein? Intermediário. E aqui só joga o branco, né? Se eu não estiver enganado. Tá bem ganho aqui, né? Peão a mais. Vai cair esse. Vai praticamente cair esse, né? Atacou a torre. E agora tem um peão passado, né? É. Nossa, torre G6 aqui deve ganhar, né? Fica meio em zug, né? Vai ter que jogar esse. E... Sei lá, talvez até um... É, eu não sei bem como é que joga. Será? Eu tava pensando em cavalo E2 pra cavalo F4. Será que ganha esse aqui? Torre F2, tira o rei. É, não sei. Aí, torre F5, parece bom também. Ganhou mais um peão. Nossa, dois peões a mais. E agora, esse tema de coroação, eles vão acabar empatando aqui, nessa posição. É... Porque... Como que é a ideia? Se jogar cavalo D5, torre D5, rei por B7, rei D4, rei por E4. Mas aqui parece que ganhava com rei B1, torre G1, rei A2, torre G2. Por exemplo, rei A3, cavalo por E3 ameaçando o cavalo C4. E o lance que ganha é torre C7, né? Se o cavalo aparecer em qualquer canto, sacrifica e depois não tem como parar a dama, né? E se joga esse, tem esse, né? Aliás, o computador até prefere primeiro torre C5, cheque, não sei pra quê. E daí torre C8, né? E se esse, esse... É, aí acabou perpetuando ali. É, perpetuou não. Entrou nessa posição, né? Que vai jogar esse, cheque. Por exemplo, esse, esse. E aí... Enfim, pá. Então é isso aí. Acompanhando aí Caio Barro. Torneio bem complicado aí. Esse torneio, a gente tá vendo que, às vezes, tem umas partidas com diferença de 200, 300 com diferença, mas não tá fácil pra ninguém, né? Jogar, assim. Partida, hoje em dia, tá bem complicado, assim. Enfrentar, às vezes, a galera ali, mesmo tendo menor hate, preparação de abertura do pessoal tá bem firme, tem ninguém mais entregando a lasanha, assim, tão facilmente nos finais, por exemplo, né? Então, tá tudo um pouco mais complicado, né? Mas, enfim, falta duas rodadas. Vamos ver o que vai acontecer na oitava e na nona aí, nos próximos vídeos. Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É nóis. Valeu, um abraço.